A certidão de nascimento não é o único documento válido para comprovar a idade de menor envolvido em crime. O entendimento é do Superior Tribunal de Justiça. A decisão é dos ministros da quinta turma do STJ, durante julgamento de recurso especial no qual um homem, condenado por tráfico de drogas, alegava ausência de fundamentação para comprovação da menoridade de adolescente envolvido em delito. Na ação, o homem reclamava a falta da apresentação de documento válido para comprovar a menoridade do envolvido no crime e por isso pedia a exclusão da aplicação do dispositivo que dispensou a comprovação por meio da certidão de nascimento do adolescente. O Tribunal de Origem entendeu que apesar de a certidão de nascimento não constar nos autos, a menoridade foi comprovada pelo inquérito policial, apresentação do menor infrator e pela presença da mãe na audiência de instrução e julgamento. O caso chegou ao STJ, onde o relator, ministro Reinaldo Soares da Fonseca, considerou a decisão acertada. De acordo com o ministro, outros documentos dotados de fé pública são igualmente hábeis para comprovação de idade, não apenas o registro civil.